O que nós queremos é sensibilizar esses gestores do SUS, municipal, estadual e federal mesmo, para que nós tenhamos um atendimento de forma diferente no sentido assim, agilizar as consultas, agilizar o processo de cirurgias nos centros especializados, porque a nossa população indígena sofre muito, ficar esperando tempos e tempos de consultas, de cirurgias, então vem acompanhantes e acaba ficando doente. Isso também é um dos temas para nós, é uma novidade nessa quinta conferência, então são dois temas de máxima importância que nós vamos ter nessa conferência. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena, de 25 a 30 de novembro. Saiba mais em saúde.gov.br barra 5CNSI.